o pessoal seja muito bem vindo nesse vídeo eu vou adicionar né vou mostrar uma conta que mim que eu comecei com 15 mil 15 mil dólares né o pato ganhando dinheiro aqui agora ver fazendo uma grana que agora 180 reais aqui perdi 10 perdi 40 mas tá tudo certo lucro do mês aqui ó meus robôs 49 mil ganhando já não perco mais nada nesse trade porque ele protegeu a operação já tá que não tem mais prejuízo vamos que vão ah não tem prejuízo sim perdão não protegeu ainda não vamos lá mas enfim eu vou adicionar aqui mostrar para vocês né como que eu monto meu gerenciamento né porque foi uma conta que pô 15 mil dólares a gente ela já lucrou é com ela né comecei desde o início postando resultado lá no canal lá no meu instagram né para quem não sabe se é o nosso instagram da take m7 então vou colocar esses dois robôzinho esse daqui porque tem um uma curva de capital bem bonita eu já opero com ele só que ele opera bem pouco ele faz poucas operações no ano só que olha isso daqui né vamos pegar aqui o gerenciamento dele ó ele é um robô muito bom ele tem 10.73 de fator de recuperação e tem 8 mil de drawdown mas faturou 86 mil porém ele fez 122 trades só entendeu então vamos ver essa outra curva aqui que ela é mais essa aqui que eu queria mostrar tá vendo 11.33 por cento de drawdown para faturar 673 mil então teve um drawdown de 58 claro que perante ao faturamento né imagina não seria 58 mil o cenário como ele faz um juros sobre juros é significa que imagine que você começou com mil dólares e ele teve 11 por cento de drawdown é isso né é a porcentagem a finalizou o trade aqui é 300 dolinha 300 reais aí ó robôzinho do menino em money entendeu então eu olho sempre eu a porcentagem que pouco me importa a não ser que o robô não faz juros sobre juros os meus robôs fazem né então vou estar lá esse daqui e vou estar lá esse daqui também que é o m15 m15 eu gosto bastante eu já opero com ele em outras contas só que eu vou deixar ele um um pouco mais alavancado né vou usufruir mais da margem 16 mil ó fez bastante trade tá bom eu gosto dele eu gosto é um robô que eu gosto beleza então vamos lá vou colocar no vps aqui para a gente instalar aqui tô na minha vps aqui agora e vamos lá deixa eu só pegar aqui tá tudo certinho tô aqui vamos lá eu fiz cagada aqui hoje que cagada que eu fiz meu robô ele tem notícia ele tem um filtro de notícias ou seja ele não opera nas notícias e aí que que aconteceu tinha uma notícia e eu habilitei pra zerar quando habilitar as notícias não é pra zerar ele não opera ele para de colocar ordem nos momentos de notícia e aí eu na rapidez aqui né na na ansiedade de configurar o robô mas enfim faz parte mas olha o lucro já tá conta já quatro mil e oitocentos dezenove mil aí comecei com 15 então tá indo bem estamos indo muito bem nessa continha aqui então eu vou colocar aqui os robozinhos para rodar olha a bagunça que fazer nós todos eles é verdade você não é só um robô não da pessoa um monte de robô e no meio então vamos lá vou colocar aqui em 15 e aqui tá vendo max win eo forex win max win pra quem não conhece é um robô muito bom é um robôzinho que eu rodo ele já um tempo acontecer n put win com tcn esse aqui é m13 né vamos por ele tá vendo ele opera uma com capital é bem interessante aí eu venho aqui na notícia assim não perdão notícia tá aqui ó eu quero que ele filtra as notícias mas é tá vendo meu tava zerar tudo eu quero que sai no ponto de cobertura ou não coloca mais ordem né então não abre mais ordens dois e três touros não só três touros só senão ele quase nem opera aí vamos deixar esses três pares de moeda para gente filtrar eu venho aqui apago isso daqui ó e aí eu vou colocando vírgula nesses pedacinhos aqui ó que ele filtra por por moeda e não por par de moeda né então ao decad é o ca ao de o cad e o n z d e n z d e n c d show de bola time zone aqui eu quero 15 minutos antes e 15 minutos depois da notícia ele não opera e não faz nada tá legal então esse filtrinho aqui é bem interessante vamos lá ok bom já habilitei aqui tá o número mágico ele não tem como ele não tem nada né então não tem lucro nenhum aí não sei que tinha um outro número mágico com esse robô vou até olhar qual que é o magic number dele aqui eu vou colocar aqui 77 que eu já sei que vou entrar com nenhum outro robô com esse número mágico e vamos colocar o m15 né vamos lá m15 mesmo sistema aqui ele é o ele é o max win ele não é o forex win para cozinha muito bom tá pessoal quem quiser conhecer o forex win robô bem interessante tá bom olha m15 tal pá aqui ó ele é mais conservador zinho eu gosto bastante dele né é que beleza mostrar painel mesma coisa filtro de notícia né vamos lá aqui eu quero que ele não abre mais ordens filtrar dois touro e três touro não só dois touro ao d o cad e o nzd é as moedas que a gente vai filtrar aqui então ao d cad em pessoal se pensa que não mas isso daqui dá uma diferença no teu relatório de performance não tem idéia já fiz os testes já é absurdo tá bom então m15 aí ó roubou muito bom mostrei a curva de de capital para vocês tá bom e eu vou dar um ok aqui ele tá com mais de que não perguntam também com certeza vou mudar para 78 vamos ver se é para identificar qual robô que é tá pessoal então fica aqui e pronto tá instaladinha aí todos os robôs aqui 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 e aqui né ultra que já bateu meta hoje eu coloquei também ele esses dias então é o que eu falo para todo mundo assim que vem falar qual robô eu deixo definitivo não tem pessoal não tem eu vou pegando as performance dos robôs e vou né como eu tenho são hoje atualmente são três robôs tá saindo mais dois aí mas ainda não tá pronto e aí a gente vai mesclando por isso que é legal ter todos por isso que é legal quem tem nossos robôs tem uma modalidade bem interessante tá pessoal ver o nosso robô você tem idéia custa dois mil dólares aí eu já instalei para bastante gente é de fundos de investimento de pessoas que têm um capital maior entendeu porém a gente tem uma parceria com a corretora então se você cria o nome da corretora lá é para você sai muito mais em conta vixi sai muito muito mais em conta sai poucos reais aí para você instalar você me chama eu te mostro como que faz instala para você deixa tudo certinho tem um site também vou mostrar aqui para vocês né conta aqui tá instalado já robô e peça artinho mostrar aqui para vocês o site agora e aqui tá o nosso site ou para esse vídeo não está disponível assim aqui no site mostra os nossos robôs entendeu fora que zoinho no caso mostra aqui a curva de capital que você vai ver todos os relatórios é um robô muito bom tá eu realmente gosto olha a curva de capital do conservador moderado tem mês a mês aqui ó tá vendo caso você queira é conhecer o robô olhar mês a mês quanto ele foi lucrando tá bom pode começar com a partir de 100 dólares só quando tinha bacana aqui tá aí tem os perfis a curva de capital quer ver vamos ver a curvinha sei que a curvinha mais conservadora tá vendo essa aqui eu não é um perfil mais moderado ele teve um pior cenário aí se a gente analisar de dois mil e faturou 21 então é muito bom né ruim não tá aqui já um mais agressivo né tá vendo todos os meses olha aí já que eu forma outra curvinha com certeza esse aqui é o moderado moderado faturou 111 né e prejuízo de 10 beleza e eu não sei de cabeça pessoal se pela curva de capital não dá para saber eu sei quando a curva é mais exponencial o robô mais agressivo aqui ó tá vendo 55 por cento de drawdown mas faturou 834 mil para aquelas pessoas que mais né agressivos nesse caso beleza então é isso aí vamos lá então você se você quiser conhecer os robozinhos nossos né tipo um pouquinho de dinheiro e deixar o negócio rodando vale a pena né os dominantes também tá vendo ministro rodando aqui agora fez aqui um dinheirinho aqui também fez uma graninha tá tá operando aqui agora já tá pagando prejuízo poderia zerar aqui para pagar mais prejuízo mas não deixa aí e é o que a beleza é isso aí tamo junto você quiser conhecer nossos serviços nossos produtos a gente tem muita coisa pessoal é realmente uma empresa aí é um supermercado só para robôs e inteligência artificial tá bom um grande abraço e tchau tchau até mais